Muita gente cai num mito que pode ser facilmente desvendado. Dizem que Patrus é diferente, que não mente para vencer as eleições. Será mesmo? O candidato do PT vive dizendo sem parar que inaugurou o restaurante popular. Vamos conferir aqui na placa de inauguração? Além de dizer que criou algo que não criou, Patrus também diz que a refeição na sua época era mais barata do que hoje em dia. Vamos conferir? R$ 1,00 em dezembro de 1996, o último mês do Patrus, correspondem a R$ 2,58 em agosto de 2012. Se corrigimos pelo IPCA, o preço da cesta básica em dezembro de 1996 era de R$ 85,83. Em julho de 2012, R$ 288,26. Ou seja, enquanto a refeição no restaurante popular aumentou em 100% desde o fim do governo Patrus, a cesta básica em Belo Horizonte, de acordo com o DIES, aumentou 232%. Isso que Patrus faz é mentir com os números. Ou ele desconhece a inflação ou gosta de brincar com a matemática. Patrus tem afirmado que vai voltar com o programa Arena da Cultura. Falta alguém avisá-lo que o programa já foi reativado. Ele também diz que vai retornar com a Secretaria Municipal de Cultura, transformada em fundação pelo próprio PT, que acabou com a antiga Secretaria. Criticar a saúde vale, se os dados usados para a formação do discurso forem verdadeiros. Patrus disse que a atual gestão reduziu as equipes do programa Saúde da Família. Isso é mentira. Márcio Lacerda ampliou as equipes de 513 para 578. Na eleição, Patrus passou a criticar as parcerias público-privadas para a saúde, mas em agosto ele apoiava. Patrus diz que fará um planejamento participativo, alegando que ele não existe, mas Márcio já está fazendo. Patrus diz que vai implantar o Centro de Referência para a Juventude, e faz muitos pensarem que a ideia é inovadora. A verdade é que o edital para a construção do Centro de Referência para a Juventude já está aprovado desde o dia 17 de setembro, e as obras irão começar em breve. Outra mentira que Patrus insiste em dizer na esperança de que se torne verdade é que a praça da estação está proibida. Fica o desafio. Venha você mesmo e veja se a praça está proibida. Acho que a maior inverdade dessa eleição diz respeito ao metrô. A questão é complexa, e muitos se aproveitam do desconhecimento da população. Vale sempre lembrar que os recursos para a construção vêm do governo federal, e não da prefeitura. A mesma situação acontece no anel rodoviário, que é de responsabilidade federal. O eleitor merece ser respeitado, mas usar inverdades para atacar é uma estratégia que merece repúdio. E se tem algo que não pode ser deixado de lado em uma eleição, é a coerência.